E aí, antes de irmos para os tópicos finais, continuando no Ethereum, tem um artigo interessante falando, será que o proof of stake do Ethereum pode levar a centralização? Por que isso? Porque os caras fazendo umas contas aí, descobriram que o protocolo lido, o protocolo lá de stake lido, ele está com nada mais, nada menos, sozinho, que 33% de todos os Ethers estancados no Ethereum. O que isso significa? O que isso significa? Olha só. O alido, bom, vamos começar do começo. O Ethereum, eles permitiram para poder virar o Ethereum, ou começar a Beacon Chain, que é essa tendo para o stake, você fazia stake de 32 Ethers, para poder estar habilitado, lá no Smart Comp, 32 Ethers. Mas não é todo mundo que tem 32 Ethers. Então, o protocolo de stake lido, o que os caras fizeram? Falaram, ah, você que não tem 32 Ethers, a gente stake por você, e você stake com a gente. Stake na gente, que a gente stake por você. Então, eles fizeram um tipo de stake fracionado, tipo o que criaram, os brazucas lá, criaram para Decreate. O cara não tem o 32 Ethers, né? Só que com isso, o protocolo lido, acabou se tornando um dos maiores protocolos de DeFi para o Ethereum. Cadê o de App Radar? Lido, vamos ver aqui, ó. Bom, o lido, neste momento, os caras estão com, é isso aqui, 11 bi, é esse aqui que tá travado lá? Não, tá com 8 bi travado lá, total. 8 bilhões de dólares, 8.7 bilhões de dólares travados no protocolo lido. Total Value Locked. E com a inflação ajustada, vai ter 11 milhões. Então, os caras estão com 8 bi total nominal, 8.27 bi tokens alocados lá, que são tokens dos outros. Que a galera vai lá e fala, ah, eu quero fazer stake do Ethereum. Aí, o lido foi lá e falou, cara, stake em mim, eu stake o Proof of Stake. E aí, o cara consegue botar qualquer Etherzinho lá e participar do stake, né? E receber a sua parcela proporcional. Beleza. Só que temos um problema no Proof of Stake. Temos um probleminha no stake. E temos que falar dele. Temos que falar do probleminha do Proof of Stake. Vamos lá, chat. Vamos ver quem acerta. Provinha. Chamada oral. Então, no Proof of Work, para acontecer um ataque de Proof of Work, qual a porcentagem da rede precisa ser suficiente aí para dar um ataque no Proof of Work? Quem se lembra da quantidade? Ataque de Proof of Work primeiro. Não ataque de stake. Ataque de Proof of Work. E 50% mais 1. A galera normalmente costuma falar 51%, mas é um ataque de maioria da rede. Então, 50% mais 1 é suficiente para dar um ataque numa rede Proof of Work, como a do Bitcoin, tá? Então, o pessoal costuma falar 51%, mas o certão mesmo é 50% mais 1. Beleza, chat. Matamos. E para dar um ataque no Proof of Take, vocês sabem? Eu já falei aqui. Mas vocês se lembram? Acho que eu falei até recentemente de um ataque aí que aconteceu. Vocês lembram do número? Isso, você precisa de um terço da rede. Você precisa de um terço. De todos os tokens locados no stake, quem tiver um terço, 33%, de todos os tokens que estão locados na rede, ele consegue ter o controle da validação de bloco. 33% mais 1, né? Então, essa é no Proof of Stake. Beleza. Então, maravilha. 50% mais 1 no Proof of Take. 1 terço. Mais que 1 terço. 1 terço mais 1. 33% mais 1 no Proof of Take. E aí, quando a Lido abriu para a galera poder staker qualquer quantidade de Ether, o que aconteceu? O protocolo da Lido passou a ter mais que 33% de todos os Ethers stakados neste momento. Já tem. Não é terá. Já tem. Neste gráfico, Ganon podem ser um ou mais outros nós que não foram identificados. Nós temos neste momento Coinbase com 8%, Kraken com 8%, Financing, 8fish, Bitcoin Suisse, Bitcoin Suisse, 1,2, Huobi e outros. Mas a Lido Finance, neste exato momento, já possui 33%. E aí, vale a questão do Sr. Doutor Balutin. Galera se perguntando, como eu lido com isso agora? Foi boa essa. Vai, encaixou, encaixou bem. Encaixou bem. Essa foi boa. Essa foi muito boa. A Lido é o elo mais fraco? Na Paramas depende do referencial. Pode ser que do ponto de vista deles, do referencial deles, a Lido é o ponto mais forte dessa rede. E aí? E aí? Quem vai sair comprando Ether? O que vão fazer, cara? Os caras já teriam potencialmente. Já nasce. Já nasce. Nem nasceu. Nem nasceu. E já tem alguém com poder de controlar. Na verdade, já nasceu, né? Porque a Beacon Chain é um blockchain que está funcionando. Ele está ativo, está em produção, não é testinete. Esse stake que está sendo feito já é stake para valer na rede principal. É que a rede do Ethereum hoje, ela vai ter mergeada nessa rede, na Beacon Chain. E a Lido Finance, antes do merge acontecer, você já detém o poder, o poder de determinar o que é verdade, o que é mentira nessa rede. Já nasceu e está bem criado, hein? Está bem criado. Pois é. Então, para a informação de vocês aí, de todos do bloco, temos, né? Eu não tenho stake nenhum lá. Mas já existe um problema. Já existe alguém que possui efetivamente o controle. Aí a galera fala, ah, mas os tokens são, é... A gente está delegando. Cara, a wallet final é desses caras. Esses caras têm 22 nós do Ethereum of Stake rodando neste momento. 22 nós, cada um com 32 Ether. E eles ainda estão fazendo e colocando mais. Colocando mais. E mais gente colocando Ether lá na Lido. O que pode acontecer? Duas coisas aqui, né? Pessoas mal intencionadas da Lido utilizarem as suas wallets para determinar os rumos do futuro do Ethereum. Ele já detém o controle. Ou ser hackeado. Não o protocolo do stake do Ethereum em si. Porque aquele lá, está alocado, só vai desbloquear os Ethers com hard fork. Não tem opção de saco. É só com... Eles vão ter que fazer um hard fork. Que a gente já viu que não vai acontecer na sequência. A gente viu aqui. Eles vão primeiro fazer o merge. E posteriormente, eles vão fazer um hard fork. Outro hard fork. Não vai ser no mesmo hard fork. Não vai ser no mesmo. Eles vão primeiro fazer o hard fork do merge. E depois, eles vão programar um hard fork para liberar os recursos das pessoas. E já temos um cara que tem o poder de controlar. Coisa que no Bitcoin, muita gente falava, ah, é porque o Bitcoin. Porque é concentrado na China. Porque a China controla. Mas nunca esteve o poder. O poder real de controlar a rede nas mãos de uma pessoa. No Ethereum do futuro. Olha só. A gente está viajando o tempo aqui. No Ethereum do futuro. Isso aqui já aconteceu. O controle da rede já está nas mãos de quem controla a Lido. Porque as pessoas que estão stakando lá. Elas estão lá só colocando o seu Bitcoin. Está delegando para os caras. E é o que os caras mandarem. Então, me parece que o Ethereum tem problemas maiores para se resolver. Isso explica muito. Explica muito o fato que a gente viu essa semana mesmo. O Ethereum despegou lá na Lido. E você tinha o STETH. E você tinha o ETH. E a galera comprando STETH a rodo. E despegou do Ethereum. O Ethereum valendo menos. E também é um problema. Você tem um token de mentirinha que é sintético ao próprio Ethereum. E aí ele despega no Ethereum. E aí essa rede. E a galera está procurando loucamente. Para poder stakar suas moedas. Os caras dão Yield. Pagam renda passiva. Tudo. Já tem o poder econômico. Atualmente. Neste momento. Agora. Tem o poder econômico de controlar a rede do Ethereum. E dar um ataque à maioria da rede. Coisa que nem no Bitcoin. Quando a mineração era super concentrada na China. Nem nessa época isso chegou a acontecer. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Uma quebra nessa Lido. Pode causar um dano. Irreparável eu não diria. Porque no Ethereum tudo é reparável. Eles educaram a comunidade. Para que toda e qualquer cagada que eles venham a fazer. Ela será reparada de alguma maneira. Mesmo que as pessoas tenham prejuízo. Eles vão dar um jeito. Né? Então as pessoas já estão acostumadas. O Ethereum educou as pessoas. De que eles podem fazer e desfazer. Da própria vontade. Quantas vezes eles quiserem. Mas... Boa pergunta. E quem controla a Lido? Eu não sei. É um protocolo que eu nunca fui olhar. Eu sei que é grande. A gente sabe que é um protocolo grande. Mas eu nunca fui olhar. Quem controla o protocolo Lido? Quem faz os updates? Quem publica o código? Quem faz deploy o código? Eu acredito que não seja um grupo tão grande de pessoas. Esperamos que estejam bem intencionados. O impacto que isso pode causar. E o dano que pode causar no ecossistema como um todo. Pode ser pior do que foi o do Luna. Pode ser pior do que foi o do Luna. Luna pode ter sido... Se acontece alguma coisa aqui. Pode ser que Luna tenha sido só um pingo d'água. Fica de olho. Mais coisas para a gente ficar esperto. A gente vai acompanhar. E vamos continuar de olho. Porque é mais um sinalzinho aqui que deu. Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto e ver o que vai acontecer. Pelo menos para entender para onde o mercado está indo. Na pior das hipóteses. Não é porque eu estou olhando. Não é porque eu estou olhando o Ethereum. A gente tem que olhar o que está acontecendo ao nosso redor. A não ser que você seja um... Sei lá. Um radical. Extremista. Que bota aquele tapa-olho de cavalo e só anda para frente. Aí é burrice. Cavalice. Burrice. Eu burro. Aí, cara. Não. A gente precisa olhar e ter conhecimento de quais são os riscos e vulnerabilidades que estão ao nosso redor. E que podem impactar o ecossistema no qual a gente está inserido. Olha o Ilunes ali. Se alguém tiver lido o protocolo e quiser falar o que achou, né? Pois é. Meu sonho é de ler e comentar uma matéria limitando o Gil Gomes. É sonhar... É estoico. É sonhar pra caceta, mano. É sonhar muito alto. É sonhar muito alto. Põe alto nisso. Põe alto nisso. É muito alto. É muito alto. Olha a música de fundo, cara. É música de notícia aqui, ó. É música de... Ah, é notícia importante, né? Tô all in em lido. O que faço? Pô, cara. Sei lá o que você faz. Eu vou falar... Eu não tô. Eu não tô. Eu nem tô. Não é eu não tô. Falar eu nem tô. Procuro emprego já McDonald's, né? McDonald's. Não, porque assim, sempre tem chance de sacar, né? Acho que... Aí, falando sério, falando sério. Tem gente que tá dando... Fazendo uma aposta no Ethereum. Tem uma porrada de gente que tá fazendo uma aposta no Ethereum. Quando a gente fala de aposta, Nunca aposte todos... Todos os seus recursos. Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Cara, vai ter uma porrada de... Dessas frases de parede que a vovó contava pra gente. Coloca os ovos no mesmo cesto. É... Basta uma maçã podre pra... Pra infectar todos os outros de Covid, né? Tem essas coisas que a vó falava, né? Assim, não tem problema ter troco lá. Mas é um troco que vai te... Pode te impactar. Vai impactar. Você perder. A gente sempre fala, cara. Putz, se é pra apostar, Aposta uma coisa que você não tem pra perder, né? E tem uma linha aí que diz ainda, cara. Você vai apostar. Em vez de apostar, compra um Satoshi e guarda. E guarda. Deixa eles lá quietos. Esquece deles lá. Põe lá numa wallet offline. Uma hardware... Ou numa metal wallet e guarda, né? E põe seu Bitcoin lá. Mas assim, não tem problema. Deixar um troco. Mas desde que ele não possa impactar a sua saúde financeira. Se ele impacta a sua saúde financeira. Se é uma grana que você fala, Putz, cara. Me fez falta. Caraca, eu tinha um plano aqui. Era uma viagem. E eu perdi a minha viagem. Perdi o rolê. Perdi a compra de um carro. Perdi a compra de uma caneta que fosse. Aí não. Aí não, né? Aí, pô. Aí tira. Aí guarda. Faz alguma coisa mais segura. Saca? Porque a questão é essa. Eu não tô falando que vai dar errado. O que pode dar errado? Eu tô aqui trazendo uns números mostrando que tem uma chance. Tem uma chance. Só que nesse mundo cripto, a gente vê que, cara, Murphy, ele é um baita de um fanfarrão. Meu amigo, Murphy é um baita de um fanfarrão. Ele é tipo Murphy. Eu imagino Murphy. Como eu imagino Murphy? Eu acho que eu consigo juntar Murphy duas pessoas na minha frente. É um Murphy de duas pessoas. Uma delas é o Dr. Balotin. A outra é a Dr. Annie Morales. E aí, quando junta esses dois fanfarrões piadistas. Meu amigo. Você não quer dar margem pro azar, né? Você não quer deixar na mão dele. Murr. Dr. Balotin. O trocadilhesco. Dr. Annie Morales. A piada elícita. E olha que a Dr. Annie fez a festa de lançamento do Big Bang. Tem experiência. Olha só. Olha só. Nessa brincadeira, meu amigo. Murphy não dá trégua. A gente tem visto. Luna que o diga. Comentamos aí de sinais. O nome não... É, o nome Lido não ajuda. Foi Lido, né? Ah, sei lá, cara. São coisas que são reveses aí. Que a gente tá atento. Eu não tenho nada contra o cara. Eu prefiro... Óbvio que eu sempre prefiro que a pessoa, se for se expor. E tá, meu, na dúvida. Faz uma coisa... Eu venho de segurança da informação. Eu vou pro lado mais seguro. É compra o Satoshi e guarda. E guarda o Satoshi. Acumula um Satoshi. Porque já tem... Inclusive, a gente viu relatórios. Isso é real. Não é FIC. Já trouxe aqui no Morning Crypto. É relatório. Dados. Mostrando. O simples fato de você comprar Bitcoin e guardar. Que dá um retorno no longo prazo muito maior. Do que os DeFi estão dando de retorno de Yeld por fazer stake. Sempre. Tá? Tem relatório. A gente mostrou na live. Tem uma live que a gente mostra relatórios. Tá? Números não mentem. A matemática não mente. Então, Bitcoin guardado no longo prazo. O retorno é maior. Acaba sendo maior. É longo prazo. É guardar. É todo mês. Pegar um dia. Guardar um pouquinho de Bitcoin no mesmo dia. Comprar lá, guarda e beleza. O retorno é maior do que fazer stake em DeFi. Tem... É... Assim, não tem nada contra. Quer fazer, faz. Mas, cara, não põe aquilo que pode ser... Pode te fazer falta. Porque pode dar errado. Só perde pro jogo do bicho, né? Pois é. Pois é. É isso aí. Vamos lá pros finalmentos? Até. Tchau. Legenda Adriana Zanotto